Eu acho que quando o Ferran Soriano veio a Salvador e falou que o Bahia seria um clube odiado, ele não só falou do sucesso dentro de campo que o Bahia terá nos próximos anos, mas também o simples fato do Bahia, um clube nordestino, fechar com o maior conglomerado do futebol mundial. Causaria inveja e raiva em muitos dirigentes do futebol brasileiro. No vídeo de hoje a gente vai ver um babaca que nunca ganhou nada, vendeu o clube expressas e vira e mexe precisava ir na imprensa, cobrar do seu investidor o cumprimento dos acordos. Falou a respeito do acerto entre Bahia e Grupo City e do não acerto de Vasco e Grupo City também. E para fechar o vídeo, depois desse estresse que a gente vai passar, vamos ver aqui uma declaração muito engraçada do novo técnico do Cruzeiro, com corrente direto aí na briga contra o rebaixamento com o Esporte Clube Bahia. Se você não chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para você não perder nada. Te lembrar que é muito importante que você deixe o dedo no like ou que interaja com esse vídeo de alguma forma, pois assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo e ajuda o algoritmo do YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e passa aí a distribuir cada vez mais nosso vídeo aqui na plataforma, beleza? Muito obrigado e eu conto com vocês, tá bom? Galerinha, vamos começar o nosso vídeo de hoje aqui falando de um babaca. Eu na história desse canal aqui aprendi a respeitar a torcida do Vasco. Eu até acho ela muito similar à torcida do Bahia, né? Uma torcida fiel que não abandona seu clube mesmo nos piores momentos, né? Aprendi também a respeitar a história do Vasco, né? Toda a luta deles aí contra o racismo, a forma como eles surgiram. É louvável. Mas tem alguns personagens que realmente mancham toda a história desse clube. E é o caso de Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco. Inclusive ele aí que acabou vendendo o clube pra 777, né? Foi a um podcast e citou o Bahia e o acordo entre Bahia e Grupo City, né? Num claro momento ali de inveja e despeito. Vamos ver o que ele falou, depois a gente vai ver como é que tá essa parceria entre Vasco e 777. E aí a gente tece um comentário mais aprofundado a respeito do tema. Vamos jogar aí pra gente ver o que é que este babaca falou em rede nacional. Pra ele investir. Chocaram. Tanto que foi pro Bahia. O Bahia não tem o tamanho do Vasco. E fez uma negociação com o Bahia, que é brincadeira, né? Vai pagar em 10 anos, sei lá quanto. Uma galinha morta, né? Vamos dizer assim, né? Sem entrar em detalhes. Porque ele não conseguiu com o Vasco. Por quê? Porque a 777 fez uma proposta muito superior. Ninguém colocaria, sinceramente, pra ele. Aí. O Bahia só fechou com o Grupo City porque o Grupo City não fechou com o Vasco. O Bahia é uma galinha morta. E a 777 fez uma proposta muito superior. Pois é. Vamos dar uma olhada aqui na imprensa. É uma breve pesquisa, tá? Que você precisa fazer. Colocar no Google Vasco e 777. Vamos dar uma olhada nas últimas notícias que saíram a respeito dessa parceria aí, né? Mirabolante que Jorge Salgado tanto se orgulha. Vamos colocar na tela aí. Vasco sofre transferban da FIFA por atraso nos pagamentos a clubes. Lille, nacional do Uruguai. Atlético Tumã, da Argentina, adicionaram. A entidade, por causa de dívidas, por Léo Jardim, Puma Rodrigues e Manuel Capasso, respectivamente. O Vasco sofreu transferban da FIFA, né? Por conta aí do atraso no pagamento desses jogadores, né? Pra esses times. A SAF chegou a entrar em contato com alguns clubes credores, né? Com a promessa de realizar o pagamento na última terça. Mas, por enquanto, não transferiu o dinheiro e ainda não deu um novo prazo. A expectativa é que com o novo aporte previsto para 5 de outubro, essa situação seja normalizada. Aí, né? Caloteiro na praça, contrata jogador, não paga e sofre transferban. Desafio a qualquer um, inclusive a você, Jorge Salgado, a fazer uma breve pesquisa aí e me mostrar quando o Bahia sofreu transferban por parte da FIFA. Pelo menos eu nunca vi o Bahia sendo acionado nessa parte. Então, eu tô muito tranquilo com o acordo com o Grupo City. De fato, a gente não montou a melhor equipe pra disputar o Campeonato Brasileiro e, infelizmente, a gente tá na luta aí pra escapar da segunda divisão. Mas isso é algo que pode ser corrigido nos próximos anos e, inclusive, a gente tem torcida pra cobrar. Tem torcida pra cobrar e tem o respeito por parte de quem está à frente hoje do Esporte Clube Bahia. Vira e mexe, os caras vêm a público, dão uma declaração e falam em reorganizar a rota. Inclusive, a gente tá passando por um processo eleitoral e tem candidatos a presidente que tem certa influência dentro dos bastidores do Bahia que já falou que a gente terá um orçamento ainda maior no próximo ano. Vale lembrar que em contratações, mesmo vocês falando aí que o City vai pagar em 10 anos, seu Jorge Salgado, A gente gastou mais em contratação do que vocês e, próximo ano, a gente já prevê superar este valor. Então, meu amigo, a gente tá muito tranquilo em relação à venda da SAF para o Grupo City. Mas vamos ver aqui outra manchete que saiu em mais um portal conceituado aí da imprensa nacional relacionado ao acordo entre Vasco e 777. Vamos jogar na tela aí pra gente ver o que é que diz. Vasco dá ultimato para a 777 Patrim e aguarda posicionamento nesta sexta empresa norte-americana. Não cumpriu com o combinado e clube vai decidir até o início da próxima semana como atuará em relação à falta de aporte. O ultimato foi dado. Vasco e a diretoria Cruz Maltina aguardam até sexta, dia 6, o pagamento da parcela de 120 milhões referentes ao aporte obrigatório. O pagamento da 777 no acordo de compra da SAF. Na verdade, os norte-americanos tinham até 5 de setembro para fazer o depósito. Desde então, está correndo juros. Dessa forma, eles estão inadimplentes. Está aí, meus amigos. O cara me enche a boca para ir em um podcast falar do acordo que ele acabou fechando, que era muito melhor em relação ao Grupo City. E as notícias que a gente vê relacionado ao Vasco são essas. Calote a clubes e calote ao próprio clube. É uma brincadeira o negócio desse. Você ser tão arrogante a esse ponto, de vomitar merda em imprensa, meus amigos, é de uma falta de respeito. De uma falta de noção imensa. Como eu desafiei aqui, eu também dei um leve Google, colocando ali Bahia e Grupo City, para a gente ver o que é que sai na imprensa relacionado ao acordo do Bahia. Vamos colocar aqui na tela, para a gente dar uma olhada. Rapidamente, né? Matéria do jornal Correio. Bahia recebe aporte de R$ 190 milhões do City e liquida a dívida com Opportunity. É uma dívida histórica que o Bahia tinha. Então, meus amigos, o Bahia já teve o recorde, pelo menos do clube, em relação a contratações. Foram mais de R$ 100 milhões investidos em contratação de atletas. A gente quitou boa parte das nossas dívidas. Hoje, o Bahia está praticamente zerado de dívidas. E a gente não tem nenhuma dívida sendo cobrada por outros clubes. A gente compra, a gente paga. Dificilmente você vai ver o Bahia indo para as grandes manchetes do cenário de imprensa nacional, como um clube caloteiro. E vira e mexe vocês estão nessa situação. Então, tenha vergonha na sua cara. Tenha vergonha na sua cara. Se respeite e nos respeite antes de você ir falar qualquer merda na imprensa. E vale lembrar, eu respeito muito a torcida do Vasco e a história do Vasco. Mas esse tipo de personagem que surge, não tenho nenhum tipo de respeito. Tá bom? Vamos seguir nossa pauta aqui, galera. Depois desse estresse, vamos tentar dar uma risada. O Cruzeiro está... Na verdade, antes disso, eu gostaria de colocar na tela também a opinião do nosso querido Rafael Seixas, repórter que cobre o Bahia. Ele falou o seguinte. Nos três anos de mandato no Vasco, ficou dois na Série B. Teve que vender o clube para 77 às pressas para não entrar em colapso por conta das dívidas. E ainda chamar o Bahia de galinha morta. Vai para o diabo que te carrega, Jorge Salgado. Você, calado, é um poeta. Tá aí a opinião de Rafael Seixas, repórter aí, né? Que a gente estima muito. Não poderia passar batida essa opinião antes de a gente fechar esse assunto. E agora, para fechar, vamos jogar aqui a declaração do novo técnico do Cruzeiro. Muita gente está dizendo aí que o Cruzeiro já caiu. Porque tem um cara que chega com a missão de salvar o Cruzeiro. E logo de cara já dá essa pérola aí, né? E a gente espera que isso se concretize. Vamos jogar na tela aí para a gente assistir juntos. Deixa eu ver. Está na tela, papai. Não é para dentro do clube, para os jogadores. Não é para vocês da imprensa. Não é para a torcida. É para a minha vida. É para os meus netos. Terem uma ideia muito clara. De que na vida... Diga na vida... Diga na vida... Nós seres humanos entre o bem e o mal. Diga na vida de o bem e o mal. E que eles têm que estar preparados para nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encarar isso de frente. Letras, letras, juntas, formam uma palavra. Palavras juntas formam uma frase. Frases juntas formam, ok? E concatenam uma ideia. A sua ideia são apenas palavras. Palavras são opiniões. Vou te falar que eu não entendi nada. Eu nem quis dizer com essa última parte da entrevista. Ele, na verdade, ele tinha... Meu amigo, eu espero de verdade que essa seja a pré-eleição para todos os jogos que o Cruzeiro vai fazer nessa reta final, velho. E os caras não entendem a porra nenhuma. E os caras não entendem. Valeu, velho. Valeu. Não tem condições de continuar esse vídeo, não. Se você gostou, deixa o dedo no like. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu.